Música Stavros Dimas é o Comissário Europeu para o Meio Ambiente, adepto das energias renováveis, sobretudo a solar. Dimas representa a União Europeia na Conferência sobre Aquecimento Global, que começou em Bali. O objetivo da Delegação Europeia é convencer os grandes poluidores, como os Estados Unidos ou países emergentes como a China, da necessidade de aderir ao esquema europeu anti-emissões CO2. Comissário, bem-vindo à Euronews. Para falar do que há jogo em Bali, acredita que a União Europeia vai conseguir criar uma espécie de aliança de vontades para lutar contra a mudança climática? Precisamos de um consenso para avançar para o período pós-2012, porque será uma fase decisiva para reduzir as emissões e fazer com que o aquecimento global seja inferior a 2 graus Celsius, que é o que a ciência nos diz ser o máximo possível de suportar. Sim, mas essa é uma ideia da União Europeia que, pelos vistos, está bastante isolada. Em Bali, primeiro, temos de concordar em começar pelo processo de negociações e pelos elementos que o futuro acordo deve conter. Lá para os fins de 2009, teremos então um acordo para lutar contra as mudanças climáticas de uma forma efetiva. Politicamente falando, e para atingir os objetivos pretendidos, é importante para estes países, assim como para os Estados Unidos, declarar abertamente a morte de Kyoto. Vemos neste mesmo instante nos Estados Unidos, no Congresso, por exemplo, ou em vários Estados, que estão a introduzir mudanças no sistema de compra e venda de cotas de carbono que, segundo Kyoto, são mais eficazes para lutar contra as mudanças climáticas. Por isso, talvez tenhamos Kyoto com outro nome, mas a estrutura básica será a mesma. Arranjar musemos para que outros países, e em particular os países em desenvolvimento, se juntem a nós. Esse é o desafio para Bali e para o futuro. No inverno passado, teve uma espécie de mal-entendido, chamemos-lhe assim, com um dos seus colegas. O comissário Fairhogan, sobre as emissões poluidoras dos automóveis. Não acha que a Comissão Europeia enviou uma mensagem contraditória? Não, não. O vice-presidente Fairhogan e eu próprio acordámos com os outros 25 comissários as estratégias contra as mudanças climáticas no que se refere a automóveis. A estratégia inclui a redução das emissões dos carros e de todos os veículos a motor a 130 gramas. Menos de 10 gramas, por exemplo, no ar condicionado dos carros, através do biocombustível, reduzindo até mesmo 120 gramas por quilómetro. Acredita realmente que as energias renováveis podem desenvolver-se a energia nuclear? Não, não acredito. Estou convencido de que as energias renováveis vão desenvolver-se e vão desempenhar um papel essencial na luta contra as mudanças climáticas e servirão também de guia e modelo para as indústrias na União Europeia. O nuclear é algo que para a Comissão Europeia é... Nós somos neutrais, direi. Não tomamos partido, porque há certos Estados-membros que se apoiam muito na sua energia nuclear, como a França, por exemplo. 80% da sua eletricidade vem da energia nuclear. Alguns países como a Finlândia e outros estão a começar com a energia nuclear, mas outros, ao mesmo tempo, estão a abandoná-la. Há uma acesa polémica à volta das variedades de milho transgénico. Uma é a BT-11, a outra é a 1507. O seu ponto de vista é diferente do de outros comissários. Há divergência da Comissão neste assunto específico? O que nos pode dizer sobre isto? Na Comissão Barroso temos a tradição de decidir por consenso e, por isso, estou seguro que daremos a resposta adequada. Conseguiremos tomar a boa decisão, porque conhecemos os efeitos a longo prazo do cultivo dessas variedades de milho. Mas, aparentemente, a Agência Europeia para a Segurança Alimentar não deu uma opinião contra estes dois tipos de milho. É verdade? Em relação à saúde, tem razão. Em relação aos efeitos a longo prazo, temos outros estudos específicos que indicam poder haver problemas. Por isso, temos de ser calculosos. Se tivermos contaminação de OGMs, temos dificuldade em fazer marcha atrás para a situação anterior. Assim, há diferenças de opinião e isso cria certos problemas, porque, em alguns países, a opinião pública é muito forte contra os OGMs, mas ainda resta verificar o que a ciência tem para nos dizer e todas as decisões têm de se basear na ciência. e todas as decisões devem ser de se basear na ciência. Obrigado, Comissão. Obrigado muito.